O que é o seguro de vida? Não, ele se suicidou, mas ele estava fora das suas faculdades mentais, foi um ato irracional, ele não desejava aquilo, estava fora de si, o que é razoável imaginar. E aí indenizava o sujeito, isso hoje inclusive já virou lei em 2000, no novo Código Civil, que a partir de dois anos você tem um contrato de seguro de vida. Depois de dois anos, caso a pessoa se suicide, os herdeiros têm o direito ao seguro, não podem negar pelo suicídio. Por que você faz no seguro, doutor Gustavo? Para o que você faz no seguro? Para garantir alguma coisa, alguma lesão que você vem com frente. Se você está garantindo essa lesão, não interessa, você está pagando justamente para que você não tenha a sua lesão ressarcida. Quer dizer, a seguradora, ela não está fazendo isso de graça. Então eu não entendo por que o motorista, por exemplo, neste caso, acha-se uma decisão totalmente errônea. Não, não é. Ele, 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 entendeu? Ele, ele, quem tem o beneficiado não foi que causou a lesão, a morte, não foi ele. Por isso que o de fazer provado não se discute, paga. mas o seguro foi que ela não vai ter o punido é a guerra até o menino a gente tem a gente tem aqui ressaltado que essa pessoa ele é de filhos claro caras da parada do quadro da semana a gente não sabia que a maior parte da seguradora foi dele então agora só para concluir a manhã agora para a seguradora que eu estou achando que ele é a terra não pode acabar questionado exatamente é que a doença já não pode não tem o outro ainda nesse caso ainda tem um recurso último recurso mas só para concluir a resposta entendo isso inclusive gosto de defender os consumidores mas vamos entender o outro lado da moeda o outro lado da moeda o seguinte o lado de cá tem uma seguradora tá que ela é uma administradora do mutualismo o que é um mutualismo tem milhares de pessoas pagando uma parcela do seguro para que um pequeno grupo desse universo sofra um dano e receba uma indenização indenização a seguradora administra isso como ela cria regras se por acaso a seguradora começar a indenizar qualquer tipo de situação toda e qualquer tipo de situação você vai ter a fraude você vai ter o uso abusivo você vai ter isso vai penalizar quem a toda a coletividade que ou vai pagar um seguro mais caro ou não vai ter dinheiro para receber sua indenização vou dar um exemplo se esse sujeito que se agora por exemplo eu não quero saber qual é a situação da sua seguradora Não, não, não. A gente não é da seguradora, entenda bem. Se a seguradora de novo, a gente paga a seguradora. Eu pago meu seguro, eu quero você, tem toda a razão. Você não acha que é isso? Agora, você calcula aqui. Porque está lá escrito, se você passar, não sei quantos dias, tem que pagar o seguro, 60 dias. Você tem que pagar em julho, não sei o que ela é. Mas o que a seguradora está querendo dizer é o seguinte. Todos nós somos pessoas idôneas e fazemos um seguro de vida. E pagamos lá religiosamente. Daqui a dois meses, entra uma nova pessoa no contrato e mente sobre as suas doenças. E aí essa pessoa morre. Mas o judiciário está aí para subir isso. É, mas é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Coibindo o sujeito, está dirigindo o autorizado. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. Mas coibir é mentira, isso não é mentira. Hein? Isso não é mentira, doutor Gustavo. Você falou em mentira. E quem entra um ou outro na relação, mentindo. Não, não. Cabe a seguradora? Independente de mentira ou não, o ato ilícito pode ser uma omissão da verdade no questionário do seguro e pode ser você beber ao dirigir. É um ato ilícito. Tudo bem, mas eu não posso colaborar. Eu não posso colaborar com você. Mas quantos milhares de pessoas já devem ter morrido de... Sem comprovação e pronto, você não foi comprovado. E aí você tem que continuar a ser pago se não for comprovado. Isso acontece. Sem comprovação tem que defender o consumidor e pagar. Tem comprovação, pago. Então, se a pessoa tiver bebida, você tem que... Pois é, mas isso aconteceu. Esse quadro, me parece, a meu juízo, essa sentença foi dada nesse sentido depois desta lei. Porque antes poderia dirigir embragado, não tinha... Não, não é por isso. A seguradora não se manifestava, entendeu? Não, a decisão nem usou a lei porque não poderia, porque é um caso anterior. Então, mas agora o fato é o seguinte... Não, mas pode ter sido influenciado, a decisão nem usou influenciada. É, o que a gente tem que compreender é que a seguradora, e eu defendo o consumidor sempre, há abusos. Eu posso falar de N abusos no caso do seguro-saúde e de outros seguros. Mas é só no caso do álcool, quer dizer, se a pessoa morrer não é faltado. Não tem que discutir, a seguradora indenizaria. E o problema é que a seguradora, quando cota, quando determina o preço do seguro para a coletividade, e o quanto ela tem que... Ela já está raciocinando... Mas o seguro era anterior, não estava escrito lá no contrato, que ele não podia ter vivido dirigindo. Não estava, qualquer ato ilícito, qualquer ato ilícito... Mas olha só, quando é essa lei de 0,6 mililitros? Não, é de 97. Já tinha isso. O Código de Defesa do Trânsito já tinha. Só não tinha como eu... A seguradora já deve entrar por trás do... Não, não, é claro, com certeza, desculpe, mas eu entendo assim. O mérito aí não é esse, o mérito é o seguinte, eu contratei o seguro. Eu paguei para ter um benefício. Pela 20 anos, 25 anos. Quer dizer, um benefício, podemos até colocar de extrato, que eu não sei se durante a minha vida, eu vou ter este direito, que eu paguei esse seguro, quer dizer, eu vou receber esse direito, esse direito que eu paguei, de repente, nem acontece nada e a seguradora fica com dinheiro, não indeniza ninguém. Aí é que eu digo que é um contrato de risco, e a seguradora assumir esse risco, é dela. Ele está coberto, é o risco do negócio. Ninguém está se levando aí. Mas já acha que aí teria que ler, não teria que ler na pólice, se está estruturado que ele não podia estar dirigindo o bêbado? Mas aí nós vamos elencar, como o Dr. Gustavo falou, já tem uma cláusula genérica. Aí nós vamos elencar, 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 e vai ser um contrato de trocentas páginas. Doutor José, só para não ficar para o público que o seguro faz tudo para não pagar, ou uma imagem errada do mercado de seguros, que eu gostaria de esclarecer isso, por favor. Ele só reclamou quando você falou que o cara mentiu. Eu estou dizendo que o seguro... Aí você falou, entra um cara que mente de tudo. Aí ele está quebrando o quê? A coletividade da... Mas eu não tenho que pagar pelo mentiroso, eu não sou mentiroso. Não, perfeito. Entendeu? Eu não sou mentiroso. Beber e dirigir, e se ele tivesse atropelado, uma pessoa é matado. E se ele tivesse matado, o seguro pagaria? Não, mas ele poderia, ele estava extremamente alcoolizado, muito alcoolizado. Mas aí ele tem beneficiários no seguro dele, e os beneficiários são bonitos também, né? Mas foram bonitos, não pela segurança, foram bonitos pela atitude dele. Se ele por acaso, se a pessoa for, tem um segundo... Parece, mas é que não é bem assim, se fosse normal... Pode, então, eu pago o seguro, digamos, há 25 anos. Tenho uma filha, tenho família, dividi lá as minhas parcelas para o seguro. Aí um dia bebo uma coisinha, a mais, sei lá, é ilícito, mas de repente foi uma festinha, tomei um pouquinho de vinho... E foi dirigir? A mais foi dirigir. Morri. Todo mundo fazia isso até a 2, 3. Morri. A minha filha não tem nada a ver com isso, aquela garota, a neta... A minha filha não tem nada a ver com isso, ela 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 tem nada a ver com isso... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto